Meditações Diárias Bom dia, amigo e amiga que nos acompanha nesta meditação. Paz seja contigo. Certa vez, um grupo de jovens resolveu visitar o pequeno aeroporto da cidade, distante alguns quilômetros. Queriam ver os aviões. A caminhada começou cedo. O cansaço seguiam cheios de ânimo e expectativa. Não demorou muito. O cansaço chegou e aquele grupo ficou desanimado. Sentados à sombra de uma árvore, falavam em desistir do passeio, quando ouviram o ronco de um avião decolando bem perto dali. O aeroporto não estava longe. Logo, os jovens seguiram o caminho para vencer a distância que os separava do aeroporto. O cansaço e o desânimo haviam sumido. A palavra bíblica prevista para este dia quer ser como o ronco do avião no passeio dos jovens. Quer renovar a nossa esperança. Conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 23, O apóstolo Paulo orienta. Não se deixem afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Não se deixem afastar da esperança. Qual tem sido a sua esperança? A esperança é uma dádiva divina. A esperança é o sonho que nos faz caminhar. A esperança indica as coisas que não se veem. É ela que move a mim e a ti. Ela move a comunidade de fé. Move grupos de pessoas que se unem em favor da vida. Pessoas cristãs alimentam sua esperança com a palavra bíblica e com o testemunho dado por outras pessoas cristãs. Por isso, reunir-se em comunidade e celebrar a palavra de Deus é tão importante. O testemunho dado pelos discípulos de Jesus nos mostra isto. Eles se reuniam para fortalecer-se uns aos outros e o faziam em meio à desesperança. Por exemplo, quando estavam amedrontados pelos acontecimentos em Jerusalém que culminaram com a morte do amigo e mestre Jesus, foi ali em meio ao medo que eles estavam reunidos e Jesus lhes falou, lhes fortaleceu na esperança. Ouça a orientação. Não se afaste do Evangelho, mas fortaleça a esperança a partir dele. Almejamos que a esperança esteja presente em seus pensamentos, em suas atitudes, em seus gestos, para que na sua caminhada de fé possas contagiar e animar mais e mais pessoas. Deus seja contigo e te dê um dia abençoado. Amém. Meditações Diárias Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.